Bom, meus amigos que seguem o canal no YouTube, o Camelô na Europa, estamos aqui, olha onde a gente veio. Viemos com nossa amiga que chegou hoje, não, ela chegou há 15, 16 dias. Estava de quarentena lá no interior, e aí veio para a Vitória Station, o marido dela faz dia que me manda mensagem, antes dela sair do Brasil, aí ela fez a quarentena lá, e aí é o André, um abraço André. Aí pegou, e a minha mulher foi buscar ela lá na Vitória Station, hoje de manhãzinha, cedo, e já vinha na Primark, aí daqui eu vou para o serviço e elas vão andar, né? É isso aí, meus amigos, só alegria, cara. Graças a Deus por isso. Epa, essa daqui é da hora, né? Já vou entrar lá dentro já, precisando. Essa Primark é a salva-vida nossa aqui, é muito barato, gente, muito bom. Então, é isso aí, vamos entrar aqui na Primark. Ó, dá vontade de filmar tudo, não dá, minha amiga? Daqui a pouco a gente filmou mais, meus amigos. Meu amigo, voltei na Primark. Vinha trazer nossa amiga que segue o canal. Ó o camelô na Europa, aí viemos com ela aqui para comprar um negócio para ela ver, né? Enfim. E eu também comprei uma bota para mim, minha bota está tão furada, acabei com as botas. Ó o preço dessa roupa. É de mulher. Aqui é a seção de mulher. Eu não entendo muito de roupa de mulher, mas... Ah! Mas vocês veem aí os preços, não vou ter tempo para falar não. Fala, minha filha. Quatro libras. O que é que minha negra quer? Oxford Street. Street? Oxford Street. É S. É. T. É. R. É. E. E. T. Mudo. Aí Oxford, aí você bota O. Ah não, Oxford C. Isso. Oxford Street. Nós estamos na Oxford Street, gente. Na Primark da Oxford Street. Tem duas nessa rua, sabia? Isso aqui é outra longe, lá na frente. Olha que legal. Parece uma que tu comprou, não? Parece uma que tu está usando. Tá vendo a minha mulher? Hoje é aniversário dessa coisa linda. Só a minha. Comprei e paguei. Aí, gente. Roupa de mulher, tá bom? Eu não uso roupa de mulher, lógico, né? Mas é barato. Para as mulheres que gostam. Essa aí. Gostou? Dormita, né? É. Parece aquelas madamas dos anos 80. Só faltou a ombreira no ombro. Lembra que elas usavam com as ombreiras? Olha a blusinha que você gosta. Quatro pontos. Eu já tenho. Eu esqueci seu nome. É tanta gente. Andréia. Desculpa. Andréia ou seu marido Andréia? Andréia. Que da hora. Olha, manda um alô aqui para os... Seu marido vai ver esse vídeo. E aí, primarque. Isso, tá vendo? Sabou tudo. Já chegou em Londres, já veio na primarque, né? Tem a lei, tá? Todo mundo que chega aqui tem que vir aqui. Ela veio, como eu já falei, gente, no início do vídeo. Passou a quarentena, agora já está livre da quarentena. Foi 14 dias, né? Que você teve que ficar de moeda, né? Foi. 14 dias de quarentena. Jesus Cristo. Ninguém merece. Bom, tá bom, né? Mas... Mas pelo menos... Conseguiu, né? Bom, minha gente, é isso aí. Quando chegar lá na frente eu filmo mais coisa. Essas paradas de mulher. 10. 10 pontos. Esse aí está decente. Um esporte bonito. Ele é pra usar esse aqui. Certo, só que a gente... É o conjuntinho. Hum! Aí tu fica mais bonito ainda que tu. Tu já é bonito, né? Achei. Ó, é o conjuntinho desse aqui, tá vendo? Ah, é só... 10 pontos, pessoal. Agora, essa saia feia aqui, quem é que usa isso? Pelo amor de Deus. Ó. Tem gosto pra tudo. Esse aqui é 2 pontos? 2,50? É. É aquela saia bem simplesinha. Mas é legal. Não presta pra nada também, né? Não. Dá pra usar, né? Olha o quadriculador na efe. Hum. Mas é 7 pontos. Tá bom. É boa? É, pô, você veste uma assim por baixo, ó. Tá bem show. Parece crochê, né? É, crochê. Ah, tá. Tá bom. Tu leva esse carrinho pra poder filmar isso aqui direito? Sim. Aí, valeu. Você sabe que isso é 10, né? Né? Olha, Andréia. 3,000. Isso é pro frio? É pro frio, ó. É. Nossa, tá barato, né? 3 pontos. Ai, tem um nome lá. Tá barato do que esse estraga. Bom, eu sei que muita gente vai perguntar como é que a Andréia passou na imigração. Gente, ela passou porque veio com a carta de convite, não foi, Andréia? É, senão depois o pessoal vai dizer assim, ah, tá entrando todo mundo, aí todo mundo vai querer vir, entendeu? Então, pra vocês não virem à toa, gente, não façam a cagada de sair daí agora como turista, porque os caras vão dizer, pô, como é que você vai ser turista numa pandemia, pandemia, né? 8 conto essas bolsinhas de mulher. Gente, eu não vou falando os preços, porque não dá tempo. Eu vou falando sobre outras coisas e mostrando as duas coisas no mesmo tempo, tá bom? Ó, minha gente, quanto é? Eu tenho 10. 6 conto. No Brasil não tem. Isso é, é boa? Ótimo. Ah, tá. Meia de mulher. É meia ou é calça? Olha só uma calça. 5 conto essas bolsas de mulher. 5,50. Gostou desse daí? 13 conto, né? É. É bonito. Tá no real ainda. Eu sei como é. Volto e ver o falo também. E olha que eu já tô um tempão aqui, né? Bolsa de mulher aqui, toda cor. 12 libras. Bonita. Bem bonita. Bom, eu vou ter que subir lá em cima, gente, porque eu tenho que comprar uma bota. Minha bota rasgou. Cara, 23 conto a mulher aqui, pode andar bem chamosa. Eu acho bonito a mulher que anda. Peraí, minha filha. Já vou... Calma aí. Acho bonito a mulher que anda com essas paradas grandonas. Com uma saia curta e um salto alto, sabe? Fica poco, poco, poco no chão. Fica parecendo aquelas éguas campolina, né? Quando anda. Muito da hora, cara. Aqui, ó. Jaquetona bonita também de mulher. 10 conto, cara. Rapaz, mas as coisas aqui é barato mesmo, né, gente? Vejam bem. É um casacão bonito desse, ó. De madame. Esse aqui. Esse aqui é da hora, gente, ó. A mulher fica toda charmosa, sabe? Fica parecendo aqueles aviões. Pousando na pista, sabe? Olha aí, ó. Acho bonita a mulher que anda bem vestida aqui. Se arruma. Deixa o cabelo todo sarapantado, sabe? Igual os cabelos da minha mulher. Parece que estava andando amarrada na asa de um avião. Essa aqui é, filha? É. É. Ó, é bolsa de mulher. 12 conto de novo. Tem bolsa de todo tamanho aqui, gente. Barato, sabe? Mas barato de que bolo em fim de festa. Essa aqui vem duas. Essa aqui é feia. Parece aquelas bolsas de veinha aí pra feira. E nem se o preço dessa carne, isso. Não bota. Tá aqui. 10 conto. Tá caro. É feia. Ah, já que tinha que minha filha gosta. Minha bebê Adriana. Um abraço do pai, minha linda do pai. Daqui um dia tá aqui. Você vai comprar essas besteiras que você gosta. Andar bonito, ó. Estilo americano. Muito bonito, ó. 25, 25, 25. 25. Cada uma mais bonita do que a outra. Bom, gente. É isso aí. Aí, ó. Quando a mulher vai viajar, uma dessa aqui é boa. Por causa... Que cabe bastante bagulho, entendeu? 14 conto. Essas bolsonas aí, ó. É, meus amigos. É isso aí. Aqui, meus amigos. Aqui é Londres, tá? Aqui o sujeito pode comprar o que precisa. Trabalhando. E não precisa ser engenheiro aqui pra andar bonito, não. Tá bom? Aqui, se você trabalhar em qualquer empreguinho, você ganha dinheiro pra andar bem vestido. Comer bem. Viver bem. Enfim, gente. É o sonho de toda pessoa que eu acho, que tem juízo. É simplesmente viver bem. A pessoa, às vezes, nem tá atrás de tanto de riqueza. Se enricar é bom. Mas se viver bem é melhor ainda, gente. Você poder ter o que precisa. Poder dar o que precisa pros filhos, pra mulher. É, esse é o plano de um homem, de um pai de família, né? Pelo menos é o que eu acho, né? Aí, chegamos na sessão infantil. Ah, que coisa bonita pro molequinho de, eu acho que, sei lá, de uns 5, 4 anos, eu acho, né? O estilo do cara tá da hora, né? Que da hora. Gostei de ver. Esse aqui é menor ainda. Esse aqui é estiloso. Gostei de ver. Oito conta calça. A jaquetona de motoqueiro. Gostei, cara. Fica bonito no moleque. O meu tá grande demais pra isso. Mas o meu bom é que agora eu tô podendo comprar o que ele gosta, gente. Ele não é vaidoso. Ele não é muito de gastar. Mas aqui a gente pode comprar o que o meu menino tanto quer, né? Sim, minha vida. Tô na primar. Olha, ó. Que coisa mais fofa. Quanto custa essa coisa linda? Ai, muito linda, Abraão. Pera que eu vou lá mostrar. Seis libras. Oh, meu Deus. E a jaquetinha, né? Olha. Que tamanho de jaqueta de gente? Doze libras jaquetinha. Muito linda. Aqui tem mais. André. Coisas de gente que o pai de família tem vontade de fazer. Como eu já falei nos outros vídeos sempre que eu venho aqui. É dar o que é bom pros filhos. E aqui a gente pode, né? Que linda. Olha só. Nossa, que muito boa pra mim, bebê. Olha só. Uhum. Dez libras essa aqui. Coisa mais fofa. Ai, ai. Olha. Tô tem que parir. Mais um menino pra nós. Não, muito obrigada. Eu cadu com as sobrinhas e os netos. Ah, minha filha. Mas aqui sabe como que é, né? Se depender de mim, nós faz quinze meninos assim num ano, entendeu? Cu, 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 cu. Rápido. Aí, gente. Ó, aqui, ó. Isso aqui é bonitinho, né? Igual pra bebezinha aí, pra festinha. Doze pontos. Doze libras só, né? Aí. É isso aí, gente. Ó lá, ó. Tem embaixo da minha coisa mais fofa. É isso mesmo. Rapaz, olha. Olha o preço, galera. É quatorze. Caiu pra sete. É brincadeira, viu? É brincadeira mesmo. Olha aí, gente. Esse é feio. Mas se a mulher for andar dependendo do serviço, você precisa andar com isso, né? Então, eu acho... Opa! Aqui. Isso aqui é barato. Isso aqui é piada, gente. Quatro reais. Que reais, caralho? Quatro libras. Que três libras, olha, gente. Três libras, cara. Impossível. Cinco libras. É. Eu ia fazer realmente... Olha aí, gente. Eu... Eu não ia fazer o vídeo hoje aqui. Mas, meu amigo, não dá tempo. Não dá como vir aqui e não fazer um vídeo pra vocês. Dividir com vocês. É muito barato. Seis libras. Você tá só me zoando. Essas medias. Isso aqui é de mulher ou é de criança, negra? Mas quem é que tem um pé desse tamanho? É... É... Cinco pá de meia por dois libras. Muito barato. Eu gosto mais das minhas meias que vai até aqui, ó. Nossa, esses... Ó, você tá... Tá vendo? Mostra pra mim aqui. Três libras. Tá vendo aí, meus amigos? Então, minha amiga, você viu, né? Quando a gente mostra nos vídeos... Não é conversa, não. É verdade, viu? Meu Deus. É barato, gente. É isso aí, meus amigos. Ah, e por falar nisso, a corrente do bem continua exercendo sua função.